E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do NUPEC, o Núcleo de Pesquisas em Quadrinhos da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. E agora, diferente dos vídeos que eu trago na quarta de resenha, de pegar uma obra e analisar ela, vou trazer um quadro diferente aqui. É o quadro Origens Secretas, em que hoje, em comemoração, aqui mês que vem sai a Detective Comics 1027, comemorando assim mil edições do Batman dentro da revista da Detective Comics. Nesse mês de agosto e setembro eu vou estar fazendo vários vídeos focados em diferentes obras do Batman. Mas hoje a gente vai começar introduzindo o personagem, a origem dele, qual foi a primeira HQ dele, as mídias em que ele apareceu, produções envolvendo o personagem, tudo isso no vídeo de hoje. Esse vídeo vai ser como um prelúdio para os próximos que eu vou trazer aqui no canal, nas próximas semanas, até o lançamento da Detective Comics, que na semana de lançamento dela eu vou trazer um vídeo aqui no canal para vocês. Então, se você se interessou, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve para continuar assistindo nossos vídeos, ativa o sininho aqui do canal para sempre que lançar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber que ele saiu. E, sem mais longas, vamos para o vídeo agora. Em maio de 1939, estavam nas lojas a HQ Detective Comics nº 27, escrita por Bob Kane e Bill Finger. E lá, pela primeira vez, estava o Batman. Essa edição também introduziu a nós o Comissário Gordon. E a trama dessa HQ era uma investigação, em que um grande empresário da cidade foi morto, e os amigos Comissário Gordon e Bruce Wayne começaram a investigar o caso. Enquanto o Comissário Gordon trabalhava do lado da polícia, Bruce Wayne percebeu o caso, foi na primeira cena do crime, e depois se afastou com a desculpa que tinha que resolver alguns negócios pessoais. Mas, a partir de então, com a forma como a narrativa vai evoluindo, o Batman surge pela primeira vez, buscando impedir assim o crime e encontrar o real assassino do empresário, o Sr. Lambert. E assim que se desenvolve a trama. É uma história muito simples, em que o Batman apenas vai resolver um simples mistério envolvendo um assassinato na sua primeira aparição nas histórias em quadrinhos. O personagem fez um sucesso absurdo. Esse design não é original com as orelhas pontudas, o traje preto, luvas roxas. Na verdade, ele tinha um asa de morcego, ele tinha um traje vermelho, e ele era loiro nessa época. E, com a ajuda do escritor Bill Finger, o design foi sendo remodelado para o que a gente conseguiu na edição final da HQ. Então, essa produção, o Batman fez tanto sucesso que ele continuou aparecendo nas futuras edições da Detective Comics, diferente dos personagens presentes nas anteriores. Seu sucesso foi tamanho que a Detective Comics é o que constitui o nome DC hoje em dia, porque DC significa, na real, Detective Comics. O sucesso do personagem foi tanto que, com o passar dos tempos, ele ganhou sua revista própria e continuou o caminho para ser o personagem mais importante da DC atualmente, como todos nós sabemos, nos quadrinhos, agora possivelmente nos filmes, com diversas adaptações para produções cinematográficas, animações, jogos, livros, quadrinhos. Quadrinhos, bem que é a mídia principal, mas vocês entenderam. E é um dos personagens mais famosos, são um dos top 5 heróis mais conhecidos da atualidade, em meio a personagens como Mulher Maravilha, Superman, Homem-Aranha. Lá está o Batman, sendo não só um dos mais populares, mas no meio dos quadrinhos, é o personagem que mais vende. Como base de comparação, ano passado, se você somasse a Action Comics e a revista principal do Superman, não chegava ao número que somente a revista mensal do Batman chegava, de tamanha que era a sua popularidade. A mensal do Batman é sempre a mensal de super-herói que mais vende nos Estados Unidos. E é um dos personagens com o maior número de produções e de grandes escritores, trabalhando na história, na lore do personagem atualmente na DC Comics. Então, introduzido o personagem de maneira breve, vamos agora falar um pouco das outras mídias em que o personagem foi introduzido. E foi trabalhado. Bom, agora falando sobre como que o Batman entrou na mídia televisiva, como ele apareceu na televisão em séries, live action, a gente tem um dos primeiros acontecimentos, e provavelmente é que você deve conhecer, é a explosão daquela série de 1966 do Batman, estrelada por Adam West como Bruce Wayne e Batman, e Buddy Burkyard como o Robin. A série tratava as aventuras da dupla dinâmica de uma maneira cômica, brincando, trazendo um Batman mais engraçadinho, com piadas, com tirações de sarro, clichês de maneira proposital, para ser uma série que causa divertimento no público. Esse foi um dos maiores sucessos do Batman, tanto que tamanho sucesso da série, que ela continuou, ela teve diversas adaptações no universo dos quadrinhos, como aqui em Batman 76, o episódio perdido, em que o Len Wayne e José Luiz Garcia Lopes pegaram o roteiro de um episódio que nunca foi gravado, como Duas Caras, e transformaram em uma HQ, que é o episódio perdido. Essa série também introduziu um dos Coringas mais famosos de todas essas mídias, que é o Coringa do César Romero, com diversas redublagens mais cômicas na internet, mas a sua atuação foi muito marcante, que o César Romero, que na época era um daqueles atores que poderiam ser chamados de galãs da TV, ele pegou e foi fazer o papel do Coringa, o palhaço do crime, o príncipe palhaço do crime de Gotham City. E trazendo uma versão extremamente louca do personagem, cômica, com diversos alívio cômicos nessa série. E também a série de 1966 foi responsável por trazer essa visão que acabou ficando no público que o Batman seria um personagem mais cômico, mais, entre aspas, um palhaço no geral. Mas, apesar de não ter muito a ver com o personagem que ele é nos quadrinhos e o que ele se tornou e é atualmente, é uma série que ajudou muito a repercussão do personagem para pessoas que não tinham contato com a mídia dos quadrinhos. Vai me falar que você nunca ouviu, pelo menos, falar dessa série de 1966, nunca viu na sua infância, ou teve algum contato por meio dos seus pais, familiares, se você deve ser mais ou menos a minha idade, ou mais novo, ou nunca pegou, sentou a assistir um episódio, conseguiu se divertir um pouco. Isso foi parte da evolução do Batman na mídia televisiva. Essa foi a adaptação mais presente. Outra que, outras que podem ser citadas, é, por exemplo, a série Gotham, que trabalhava um Bruce Wayne jovem e a jornada dele para se tornar o Batman naquele universo, em que trabalhava uma realidade da polícia de Gotham e, ao mesmo tempo, trazia a origem dos vilões do Batman e do próprio herói. A série tinha uma pegada no mesmo estilo de Smallville, em que terminava com a ascensão do personagem principal como o herói, assim como aconteceu com Clark Kent em Smallville. O personagem também tem breves citações na série Batwoman, que atualmente é transmitida aqui pela HBO no Brasil e está na sua primeira temporada com segunda temporada já confirmada. Outra série que é interessante citar é a aparição do Batman, de certa forma, adaptando um pouco da realidade do Reino do Amanhã, no crossover Crise das Infinitas Terras no universo da CW, juntando em um Mega, especial a séries do Arqueiro Verde, do Flash, das Lendas do Amanhã, Supergirl e Batwoman em um só especial, readaptando o clássico da DC Comics, Crise nas Infinitas Terras. E lá, em um dos episódios, existe a interação entre a Batwoman do universo padrão da CW com um Batman que se perdeu, que se adaptou um pouco do Reino do Amanhã com uma pegada um pouco ainda mais sombria e exagerada do personagem, em que ele se torna, entre astros, um ditador das sombras naquele universo. E essas são as adaptações mais famosas do Batman dentro do universo da televisão. Então, agora que a gente já terminou esse tema, vamos para o próximo. Agora, passando para a próxima mídia, temos as animações, que provavelmente você já teve contato com várias dessas animações, seja em meio de filmes ou séries animadas. Dentre os filmes, existem dois tipos entre eles, como os filmes do universo compartilhado da DC nas animações, e lá tem filmes como Batman Silêncio ou Batman Sangue Ruim e até mesmo Batman vs. Robin, e as animações mais contidas, que buscam adaptar HQs clássicas do personagem, como aquelas adaptadas dos clássicos de Frank Miller, Batman, ano 1, e Batman Cavaleiro das Trevas, que para manter a qualidade da HQ original foi dividida em duas partes, parte 1 e parte 2. Mas, provavelmente, a que você mais ouviu falar na sua vida, a que você mais teve contato, foi a série de 1994, Batman, a série animada, Batman The Animated Series, no título original, que é considerada pelo público geral como a melhor série animada de super-herói da história, que pegou o Batman e conseguiu, ao mesmo tempo, criar uma trama densa e mais sombria, mas ao mesmo tempo que ela se encaixa para todas as idades. Enquanto um jovem de 10 anos consegue assistir, muitos adultos ainda assistem ela atualmente e assistiam na época. A série foi um total sucesso, trazendo à tona o que alguns consideram como o maior Batman de todos, que é o Kevin Conroy, que fazia a dublagem original do Batman nos Estados Unidos, e o Mark Hamill como o maior Coringa de todos, que ele, não só na série, fez o Coringa, mas ele foi para diversas outras mídias, como o videogame e outras. Dessa forma, percebe-se o poder que essa série teve, que ela conseguiu por si só lançar um universo compartilhado entre as séries animadas, e a partir de então surgiu como a série animada do Superman, a Liga da Justiça, que eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você teve contato com ela durante o almoço, você ouvia aquela abertura clássica da série, ou em algum momento que você sentou e assistiu, às vezes com seus familiares, durante a sua infância, ou teve contato com a conta de algum parente. Mas, não só isso, mas a série de 1994, devido ao seu tamanho e sucesso, recebeu uma continuação, não só em filmes, como Batman e Arlequina, lançado recentemente, mas também com alguns no passado, como o clássico Batman, a Máscara do Fantasma. Esse universo continuou-se evoluindo ao ponto que surgiu assim a série Batman do Futuro, Batman Beyond, em que introduzia o personagem Terry McGinnis, o Batman do Futuro, aquele que herdou o manto de Bruce Wayne após ele já estar velho e não conseguir mais atuar como Batman de maneira efetiva. E dessa forma, os papéis trocam, enquanto o Bruce Wayne tinha o Alfred, Terry McGinnis agora tem o Bruce Wayne para servir como seu mentor e suporte em suas aventuras. A série animada do Batman é conhecida mundialmente e muito aclamada pelos fãs. Aqui no Brasil, ela também é um sucesso por conta de sua dublagem sensacional, com o Marco Seixas interpretando o Batman, que é um total sucesso, foi um acerto. E esse dublador, ele foi para diversas outras mídias interpretando o Batman, como no jogo Injustice 2, em que ele é o personagem Batman, assim como o Kevin Conroy dublava na trilha original, na língua original. Agora que a gente já falou um pouco sobre as animações, que existem várias, também a gente pode citar aqui o Batman de 2004 e a animação Batman Bravos e Destemidos, que conta com a participação de muitos outros personagens, trazendo novos designs, um novo estilo de animação. E também é possível citar a adaptação do Batman em um formato mais de anime, um filme de anime, em Batman Ninja, que se eu não me engano foi lançado em 2017, que pegava o personagem do Batman e jogava no universo oriental, colocando ele no mundo feudal, e assim tendo um Batman, falando japonês, num estilo de anime 3D, muito interessante, o filme é bem divertido, não é nada sensacional, mas é bem legal de você sentar e assistir esse filme, tendo essa visão do Batman em uma linguagem mais oriental, dentro de uma animação em anime. E agora vamos passar para a próxima mídia, vamos lá. Agora vamos falar do universo dos videogames, de quais jogos foram lançados, e aqui a gente vai falar sobre os principais dele, em que jogos como Lego Batman, que apesar de terem feito muito sucesso, trazerem e agregarem ao universo do personagem, são mais simples e direcionados ao público infantil e ao divertimento, apesar de serem jogos muito famosos, que com certeza se você já teve um PS2, um PS3, ou um console da atual geração, você provavelmente já ouviu falar, já viu um vídeo sobre os jogos do Batman, de Lego, que como alguém que já jogou, eu sempre me divirto muito jogando esses jogos, são bem legais, você vê outros personagens da DC interagindo entre si, desde lá o Batman, o Lego Batman 1 do PS2, até o Lego Batman 3, Beyond Gotham, que foi lançado para os Xbox 360, PS3 e a atual geração, que dessa forma fechou a franquia Lego Batman, e depois continuou lançando os jogos mais focados no universo de si, com outros nomes envolvendo a empresa. Mas aqui a gente vai focar nas duas principais, nas duas principais franquias que o Batman está presente, que é a série Batman Arkham, que fez um enorme sucesso, que revolucionou os jogos de beat'em up em 3D, trazendo sistemas de counter, de parries, com diversos tipos de combos a serem feitos, mecânicas novas, um stealth muito bem construído, sem contar a incrível história criada pelos roteiristas do estúdio da Rocksteady. Essa franquia teve três jogos na franquia principal desenvolvidos pela Rocksteady, o primeiro, Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City, o segundo jogo da franquia, e o terceiro e último que fechava essa trilogia, que é o Batman Arkham Knight. E também como origem desse universo, o estúdio Warner Montreal fez o Batman Arkham Origins, que trazia o primeiro ano de atuação do Batman, uma das primeiras noites que ele tinha que lidar com máscara negra e diversos outros problemas na cidade de Gotham, lidar com a prisão Blackgate e alguns problemas dentro dela, e começar a conhecer o universo do personagem. Vilões como o Coringa surgiam ali, e o Batman tinha seu primeiro embate com eles. Essa franquia é um sucesso tremendo não só de venda, mas em críticas, principalmente o jogo Batman Arkham City, que foi um sucesso tremendo de crítica, com a sua história fenomenal e o seu mundo aberto rico, com muitas missões secundárias que agregavam a trama principal. E Batman Arkham Asylum inovava no gênero, trazia um beat'em up diferente, estilos diferentes, que atualmente é praticamente regra. Quando você quer fazer um jogo nesse estilo. Ele moldou padrões. A franquia Batman Arkham trouxe novos horizontes para os jogos de mundo aberto e história, para os consoles videogame e jogos atuais. Tanto que por causa da franquia Arkham, que tivemos jogos como o do Homem-Aranha, do PS4 lançado em 2018, que foi um total sucesso, porque pegava tudo que a franquia Arkham fazia de bem, colocava no Homem-Aranha um dos maiores heróis da atualidade, e fez um bom jogo, e daí tivemos aquele sucesso. Mas tudo isso só foi possível por causa da série Arkham, que trouxe todas essas inovações, e se tornou o jogo que é hoje. Atualmente existem rumores que essa franquia pode continuar, em que a Warner Montreal está desenvolvendo uma leve sequência, que não vai depender dos jogos anteriores, mas vai continuar naquele universo, que é Batman Gotham Knights, de acordo com alguns rumores, e ele deve ser anunciado no evento DC FanDome, que vai acontecer no dia 22 de agosto, e lá possivelmente teremos o anúncio desse jogo, de acordo com alguns vazamentos, com data de lançamento para dezembro ainda desse ano, para a atual e próxima geração de consoles. E agora, outra franquia que eu adoro, que o Batman tem um papel de peso enorme, é Injustice, que começou como um jogo da empresa Netherrealm, a criadora, a empresa responsável por a franquia Mortal Kombat, uma das maiores franquias do universo de jogos de luta. Injustice, ela trazia uma história complexa, inovando ao colocar o Superman como vilão, e o Batman como adversários nessa obra, não na pegada Cavaleiro das Trelas, mas sim o Superman como um ditador do mundo, e o Batman como líder da insurgência, para derrubar o governo ditador do Superman. Esse jogo de luta foi um total sucesso de vendas, não só pela sua história, mas pela sua... é... pela sua roster, com vários personagens famosos da DC Comics, que são apelativos aos jogadores de videogame padrões, e fãs do universo DC Comics. E lá o Batman tem um papel extremamente importante, em que se você for analisar os personagens presentes, muitos estão... a maioria dos vilões e heróis presentes lá, de alguma forma estão relacionados ao Batman. Por exemplo, você... a maior quantidade de vilões vão ser sempre vilões do Batman, associados ao Batman. A cada jogo você vai ter sempre dois personagens associados à Bat-Família. E isso é uma franquia que fez um tremendo sucesso, que eu sou um grande fã dela, por minha parte. Injustice 2 foi a sequência do primeiro jogo, que foi lançado em 2013, e Injustice 2 agora em 2017, continuando a história do primeiro jogo, e agora trazendo esse conflito do Batman e Superman, como que eles iriam lidar com a invasão do super vilão Brainiac, como os dois se unem para derrotar o vilão, e assim, evoluindo a história desse universo extremamente rico, criado pela Netherrealm, e que também é desenvolvido nos quadrinhos, escrito em Injustice 1, ano 1, a 3 por Tom Taylor, o resto é do Brian Bucelato, e depois em Injustice 2, com Tom Taylor de volta nos roteiros, e agora lançado semana passada, Injustice, ano 0, com as três primeiras edições já lançadas e escritas pelo Tom Taylor novamente. Então, esses são os jogos que definiram padrões, não só enquanto a franquia Arkham mudou todo o estilo beat'em up 3D, em mundo aberto, mas como os jogos de luta de Injustice mudaram um pouco do sistema, enquanto a Netherrealm inovou com Mortal Kombat 9, e aplicou esse sistema Injustice, fez o gênero dos jogos de luta ter um novo ar, trabalhando com super heróis, não no estilo Marvel vs Capcom, mas no estilo dos jogos de luta padrão da Netherrealm, um contra um, que são um sucesso em encontros de amigos, em que dois amigos sentam, pegam o controle, e lutam entre si na brincadeira, e assim, pra ver quem é o melhor, quem consegue sair pressionando mais botões mais rápido, ou até mesmo em jogadores mais experientes, que pegam, aprendem os frames e tudo, e é um total sucesso as duas franquias. E agora que a gente já terminou falando aqui sobre os videogames, vamos pra próxima mídia, e valeu! E agora vamos falar do universo dos filmes, que provavelmente você que está assistindo é o que você mais se interessa, que é aquele que você vai no cinema, compra uma pipoca, se possível senta e curte aquela adaptação cinematográfica, do seu personagem dos quadrinhos favoritos, e o Batman teve diversas encarnações, desde atores como Val Kilmer e George Clooney, mas essas a gente prefere esquecer porque, né? Mas também tiveram adaptações muito boas, como a do Michael Keaton como personagem Batman, nos filmes Batman, de 1989, e Batman, o Retorno. Você lembra daquela trilha sensacional do Batman? Esse filme não só trazia uma imagem extremamente sólida do personagem do Batman, mas também introduziu o Coringa do Jack Nicholson, que foi um total sucesso, que foi uma adaptação muito interessante, se afastando um pouco das mídias do quadrinho, ao ter algumas ideias originais, como o Coringa ter matado a família do Bruce Wayne, e assim ter criado toda a origem do Batman, mas as suas frases, a direção do Tim Burton, que é extremamente carismática e caracteriza muito bem não só o Batman, mas toda a Gotham City, que é um aspecto muito importante na mitologia do Batman. Também, e provavelmente essa deve ser a trilha que você mais deve ter contato, é a trilha do diretor Christopher Nolan, que ele trouxe o Christian Bale como Batman, e assim foi um total sucesso. O filme é um, a trilogia é um total sucesso de crítica, com exceção do terceiro, mas ainda assim é um filme muito sólido, que é muito bom de assistir, comparado a outros filmes de super-herói atualmente, mas em casos como o Batman Cavaleiro das Trevas, que foi um sucesso absurdo de crítica, que introduziu a nós, não só uma continuação ao incrível Batman do Christian Bale, mas a introdução do Coringa do falecido Heath Ledger, que trouxe uma performance sensacional, em que um filme que não era para maiores, ele conseguiu trazer aquele aspecto amedrontador e louco do Coringa, em uma linguagem para adolescentes, sem precisar cruzar a linha, sem precisar ir muito além, demonstrar a violência, as cenas mais pesadas ficavam subentendidas, trazendo um dos Coringas mais ameaçadores, que já passou pelo universo do Batman. Essa trilogia de filmes caracterizou muito bem a evolução do Batman, a interação entre Bruce Wayne, o Capuz do Morcego e o Alfred, sendo assim uma trilogia extremamente sólida na construção desse personagem, que é tão importante para a mídia dos filmes e adaptações de histórias em quadrinhos, tanto que Batman Cavaleiro das Estrelas foi o primeiro filme de super-herói a bater o 1 bilhão de dólares em sua bilheteria. Agora atualmente temos a adaptação do Batman, do Zack Snyder, em filmes como Batman vs Superman, e a Liga da Justiça do Joss Whedon, e ano que vem teremos a Snyder Cut da Liga da Justiça, em que lá podemos ver as sequências do Batman e do Superman, daquele universo criado por Zack Snyder, a partir de Man of Steel, o Homem de Aço, e depois Batman vs Superman. Atualmente está sendo desenvolvido um filme dirigido por Matt Reeves, que será chamado The Batman, o Batman, e estrelado pelo Robert Pattinson como o protagonista do filme, como o novo Bruce Wayne da nossa geração. Esse ator pode ser reconhecido do filme que será lançado por Christopher Nolan, o Tenet, e também diversos outros filmes como o Farol. Então, atualmente temos uma visão do que pode ser o futuro do Batman na Celonas, enquanto a gente consegue olhar para o passado e ver excelentes produções envolvendo o personagem, tanto a trilogia Nolan quanto os filmes do Tim Burton, e a gente consegue, às vezes, até tirar alguma risada dos filmes antigos e mais esquisitos, entre aspas, do Batman, que a gente pode até, às vezes, não querer lembrar, às vezes, mas tem algumas passagens bem divertidas nesses filmes. E essa é praticamente a principal evolução do Batman nos filmes. E terminada essa mídia, já vamos para a próxima. E agora vamos para a mídia principal do Batman, onde tudo começou, os quadrinhos, em que a gente falar de clássicos do Batman é a mesma coisa que a gente falar que a água é molhada. Existem trocentos clássicos do Batman, com diversos escritores trabalhando com o personagem, trazendo novas interfaces e visões para ele. Em que a gente pode citar alguns entre eles, que é o ano 1 de Frank Miller, que é um clássico extremo do personagem, que é onde ali temos a origem definitiva do personagem, com uma origem totalmente repaginada e mais realista, escrita por Frank Miller e desenhada por David Mazzuccelli. E também o clássico Piada Mortal de Alan Moore, desenhado por Brian Boland também, que é um absurdo clássico do Batman, que é uma edição única, com uma história extremamente densa, digna de uma história com 500 páginas, com o tamanho dos seus detalhes. Mas, agora também vamos trabalhar outros quadrinhos, porque sempre foi muito bom ler gibi. Muitos aqui devem lembrar das suas épocas de ir na banca quando crianças, comprar aquele gibizinho com o dono da banca, ir para casa, sentar, ler aquele gibi, que hoje em dia, ainda que existam nos formatos mensais, são encontrados, na maioria das vezes, em livrarias, encadernados, e nas bancas a gente vê os formatos em capa cartão, que são mais baratos, mais acessíveis, você vai lá, compra e ajuda o dono da banca para manter ela viva. E vamos continuar falando de alguns clássicos do Batman, que foram os que mais moldaram o personagem na visão atual dos quadrinhos. E aqui eu trago para vocês o maior deles, na minha opinião, que é a melhor HQ já feita na história dos quadrinhos, superando até mesmo o Watchmen, na minha humilde opinião, Grandes Aos Superman e muitas outras HQs, que é Batman, o Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller. Só a parte 1 por aqui. Mas essa parte 1, que é encontrada nesse encadernado aqui da editora Panini, é a obra máxima do Batman. É o que aconteceu quando o Batman se perdeu, em um futuro distópico, quando Gotham City está condenada, e o Batman deve retornar ao manto de... e o Bruce Wayne deve retornar ao seu manto que ele deixou no passado, depois da perda do Jason Todd. No clássico também, Morte em Família. Falando de outro clássico absurdo do Batman, que provavelmente você já ouviu falar alguma vez na sua vida, que é Batman, o Longo Dia das Bruxas, escrito por Jeff Loeb, e desenhado pelo... e com os desenhos maravilhosos do Tim Sale. É uma obra muito boa, que você... se você pode ver aqui, ó, os desenhos do Tim Sale, que são muito bons, são muito característicos, são bem estilizados, muito bacana, um total clássico da DC Comics, que eu recomendo muito a leitura pra vocês, uma pegada bem no ar, bem de detetive, que é um dos principais pontos do Batman, que é esse estilo mais de detetive. E agora que a gente já falou um pouco dos maiores clássicos do Homem-Morcebo, do maior detetive de Gotham, vamos falar um pouco dos materiais mais atuais, começando na fase, o que, na minha opinião, superou a fase clássica do Neil Adams e do Dennis O'Neill, que praticamente construiu a maior parte da mitologia de como a gente conhece o Batman atualmente, que é a fase do Grant Morrison, que, na minha opinião, é a melhor fase do Batman de todos os tempos, que começou aqui em Batman Filho, com sequências depois em Batman A Mão Negra, depois Batman Descanso em Paz, o Retorno de Bruce Wayne, etc. E essa aqui, pra mim, é a mensal definitiva do Batman, em que o escritor Grant Morrison, com a variedade de desenhistas ao longo dessa fase, conseguiram pegar o Morcego de Gotham e fazer uma fase sensacional como personagem ao longo do desenvolvimento dela. E ainda falando dessa fase do Grant Morrison, nós temos o que, na minha opinião, é o auge dela, que é quando o Dick Grayson se torna o Batman. Eu não vou revelar o motivo disso, seria um spoiler muito forte de algumas, de uma obra relativamente importante do universo de si, mas é quando o Dick Grayson assume o manto de Batman e ele tem que lidar com o Damien Wayne, o filho do Batman, e assim lidar com a perda do maior herói de Gotham, do vigilante de Gotham, e assim ver como que o Dick Grayson, o primeiro Robin, ele lida com essa mudança toda, e com os desenhos fenomenais do meu desenhista favorito, com o meu escritor favorito, o Grant Morrison, e Frank Quirley, minha dupla favorita das histórias em quadrinhos. E agora, vamos um pouco mais para o presente, um pouco mais recente ainda, que é a polêmica fase aqui no Brasil do Scott Snyder, enquanto nos Estados Unidos ela fez muito sucesso, foi muito bem aceita pelo público. Aqui no Brasil ela veio com diversas críticas, muitas pessoas não gostam dessa fase, eu particularmente acho uma fenomenal fase do Batman, muito boa, com esse início sensacional da corte das corujas, em que o Scott Snyder já tinha trabalhado com o Batman, uma outra vez na Detective Comics, que foi no arco Black Mirror, o Espelho Negro, que eu não me recordo da última publicação aqui do Brasil, que trabalhava também o Batman Dick Grayson na época. Essa publicação era parte dos 9.52, e conta com os fenomenais desenhos do Greg Capullo. Essa fase do Batman trouxe inúmeras mudanças ao universo de si, em que por causa disso a gente teve o evento Noite de Trevas Metal, que atualmente está recebendo sua sequência nos Estados Unidos, Death Metal, que hoje, terça-feira, recebeu a sua terceira edição, que inclusive já li e estou gostando demais, extremamente divertido. E agora temos, na minha opinião, a melhor HQ dos 9.52, que foi Batman e Robin, escrito por Peter J. Tomassi, e desenhada por Patrick Gleeson, que é uma dupla sensacional, que traz um relacionamento entre o Batman e o Robin, Damian Wayne, que é sensacional nessa obra. Se você não leu, leia. Na minha opinião, ela manteve seu início, sua qualidade, desde o início até o fim. É uma fase muito boa, que eu recomendo muito essa leitura para você, até mesmo como um ponto de partida nas histórias em quadrinhos, apesar de precisar de um pouco de conhecimento passado. atualmente está sendo lançada aqui no Brasil a fase polêmica também do Tom King, em que alguns falam que o início é sensacional, tanto que foi indicado ao Eisner, e a partir do casamento fica extremamente chato, mal escrita. E outra opinião que desde o início sempre foi muito ruim. A minha opinião é essa, que na minha opinião é uma das piores fases do Batman da história, com roteiros esquisitos, que não parece o Batman ali, mas isso é assunto com outro vídeo, com um momento de uma possível live, a gente chegar e discutir. Mas isso tudo aqui é minha opinião, você pode achar a fase do Tom King sensacional, eu respeito completamente. E agora a gente está tendo a fase do escritor James Tinian Quarto, que ele também escreveu a Detective Comics, numa fase fenomenal, que na minha opinião é a melhor fase que já passou pela Detective Comics, que foi a ascensão e a queda do Batman, dos Batmans, que pega uma interação fantástica com a Bat Família, do Batman, o Tim Drake, a Batwoman, a Spoiler, e vários outros personagens da Bat Família, entre umas sensacionais escritas pelo escritor, pelo roteísta, James Tinian Quarto. E ano passado foi lançada a Detective Comics número 1000, comemorando mil edições desde que a revista começou, com vários escritores envolvidos, dentre eles, Neil Adams, Brian Michael Bendis, Scott Snyder, Tom King, em vários roteiros, e vários outros escritores como Tom King, como Geoff Johns e Warren Ellis, e nos desenhos, os incríveis, Tony S. Daniels, Greg Capullo, Alex Malieve, e muitos outros. Essa publicação aqui chegou no Brasil esse ano, eu recomendo fortemente você comprar, cada historinha tem 8 a 10 páginas escritas por cada um desses, premiados roteiristas, e cada história representa de maneira muito boa, um pouco do que é o Batman. E agora, a gente está tendo o evento Guerra Coringa nos Estados Unidos, escrito pelo James Tinian Quarto, e agora em setembro teremos a Detective Comics 1027, que vai seguir o mesmo estilo da Detective Comics 1000, aqui vocês podem ver a capa, eu devo estar colocando, que é uma produção que eu estou muito ansioso, vai pegar alguns escritores que também estavam presentes aqui, outros vão aparecer, como o Grant Morrison, estou muito feliz em ver esse retorno, e outra produção que é interessante citar, do universo do Batman, que é Gotham, DPGC, que está tendo adaptação para a série, e inclusive na Detective Comics 1000, a gente vai ter um pouco mais desse universo, criado por Greg Hooka, e desenhado pelo Michael Lark. Bom, esse é um resuminho de, na verdade é um vídeo maior do Batman e suas mídias, e agora, fechada a mídia dos quadrinhos, vão para a finalização do vídeo. Bom, esse é o vídeo dessa quarta-feira, o primeiro episódio de Origens Secretas, em comemoração a Detective Comics 1027, as mil edições de Batman, a Detective Comics, agora, falando um pouco de suas aparições, nessas diversas mídias, se você quer que eu traga alguma dessas produções, seja filmes, jogos, séries, fala aqui nos comentários, que eu vou lá, eu faço um roteiro, eu faço um vídeo, e publico aqui numa futura quarta-feira, ainda nesse especial do Batman, em preparação, a Detective Comics 1027. Então, novamente, se você gostou do vídeo, por favor, deixa o like aqui embaixo, é extremamente importante, para o engajamento do nosso canal, para o YouTube entender, que você está gostando do nosso conteúdo, e assim, divulgar para mais pessoas, e elas terem contato, com como os quadrinhos, podem ser trabalhados, para a confecção de artigos, e ter um pouco mais, o conhecimento desse mundo, extremamente interessante, mundo nerd, mundo dos quadrinhos. Então, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, assina o sininho das notificações, e até mais, até o próximo vídeo, valeu!